Onde nós estamos, Sarah? No shopping agora Qual shopping? De São Paulo De São Paulo, menina É de Belo Horizonte É o shopping del rei O parque de pop-it É, a Sarah quis vir aqui no parque de pop-it Vamos ver se tem esse parque de pop-it aqui que ela tá falando Ó, ó Escutou o que o moço falou? Não Diversão do mundo pop-it na Praça Central Uau, tem mesmo É um menino Pequeno E aí, Sarah, achou o parque de pop-it? Eu quero ir lá agora Cadê? Olha o parque de pop-it Tá doido, a gente vai ir lá primeiro Nós temos que almoçar Tá na hora do almoço Tocadas as bolinhas Sarah, e aí? Tá animado? Vai aqui pra mim Comer primeiro Elevador transparente Elevador transparente Quer ir lá nele? Não, né? Tá bom descer? Vou filmar você descer no escada rolante Ah, essa é de subir Ah, essa é de subir e cadê de descer Não tem nada de pomerante Estão animadas? Sim Será que a porta vai abrir pra vocês? Tantarararão Tantararão E aí? A porta vai se abrir Abriu! E aí? Pode ficar de meia Pode, né? Pode ficar de meia Ai meu Deus Ixi Difícil aí? Vocês vão sentar aí? Vou brincar de pompe? Eu não acredito Calma aí Eu já tô indo Nossa, o Deus do céu Me come que eu tenho que eu filmar não Eu vou ter que ir lá de lá É ter um mergulho lá Que nem eu vou pegar Cadê ela gente? Sumiu? Não Não tô achando não No que tanto de bolinho Você vai descendo amarelo? Nem queira então Não vai, hein? Tô aqui te esperar Um, dois, um Uh Dá pra dar um mergulho aí dentro Não dá pra É? Nada aí Nada aí Qual que você vai? O azul Onde tá o azul? O azul também O azul também Vai ver que cai aqui embaixo E o outro vai Até então Vamos lá, hein? Eu vou deixar o verde Verde? Vamos ver onde que tá o verde Ah, tá Ixi Ah, tá, tá ali Nu O verde dá a volta, hein? Ó, tá vindo Tocando Tocando Cadê? Cadê? Tá, filho? Ó o barulho Ah, o céu Pegar o rolo, ó Vai, Júlia Acho que esse arco vai pagar pau Ah, gente, a gente agora vai entrar Ah, gente, a gente agora vai entrar Ah E tem um monte de barulho aqui Nossa Eles estão ali, ó No verde Verde Olha aqui dentro, gente, que legal Aqui é o amarelo Só que a gente vai numa mais alta Porque É corajosa Não é, Júlia? Certo 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 Não, não pode Vai você primeiro Não 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 tem nenhuma manhã Gente, é muito rápido Ay, meu Deus do céu Três Dois Gente, eu não tô vendo aqui Olha aqui Eu tô no meio dela Ajuda-me Ai, eu tô deitada Socorro Mas agora eu vou mostrar Eu vou deixar no amarelo agora Meu Deus Que negócio Socorro Agora mesmo que mais Tudo bem Vamos lá, Júlia, vamos Prontinho, agora eu vou aqui no amarelo Tá bom Vou subir aqui no escorregador pra me filmar elas Aqui, ó Volta aí que eu vou filmar a cela de cima Eu tô subindo Volta aqui para as bolinhas Oh, meu Deus Tchau Tchau Dá um tchau aqui, ó Tchau Muito chique Muito legal É da estripulia Agora eu tenho que dar um voltão Pra poder pegar outra escada rolante Pra me descer Ai, meu Deus Agora eu vou descer Eu vou filmar as daqui Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Não tem voz Oi Oiê Agora vocês vão brincar com os pops aí Agora vocês vão brincar com os pops aí Dá tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri